Música Veja como é linda essa floresta que nos serve Preserve o que ainda resta antes que chegue o fim da festa em breve O fogo, a terra, o ar, a neve Que a vida longe da guerra, deixe que o mar te leve Ambiente leve, onde a calma flora Ora a gente deve, pra fauna e a flora Que clama, pois não aguenta mais Nos ama, nos esquenta, nem reclama e nos sustenta Pachamama me alimenta de paz La Pachamama me alimenta La Madre Tierra me calenta La Pachamama me alimenta La Madre Tierra La Pachamama me alimenta Parte pai, parte mama Parte vai, parte em chama Parte cai, parte clama Pachamama, Pachamama Pachamama, homem cruel Desmatando com frieza por riqueza Desmatando a natureza e construindo arranha-céu Amargo do féu na visão, o féu da ilusão Ao léu Coração mármore faz árvore e vira papel Papel vira dinheiro, compra carro e faz fumaça Nosso rio é um bueiro e seu cheiro não tem graça Raça humana chama desgraça Com fumaça e chama, não se toca Que sufoca a nossa amada Pachamama La Pachamama me alimenta La Madre Tierra me calenta La Pachamama me alimenta Madre Tierra me alimenta Pachamama, Pachamama Madre Tierra me alimenta Pachamama, Pachamama La Pachamama La Madre Tierra me calenta La Pachamama me alimenta La Madre Tierra me calenta La Pachamama me alimenta La Pachamama me alimenta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.